Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Aqui a gente tá tudo bem, né? Estou saindo do plantão agora, depois do plantão de 24 horas. A gente tá um pouco aqui cansada, né? Mas muito feliz, porque graças a Deus o plantão foi tranquilo, não teve nenhuma intercorrência, nada assim que pudesse abalar, né? Ou trazer alguma coisa diferente para o nosso plantão. Não teve nenhuma intercorrência, né? Graças a Deus, foi tudo perfeitamente bem. E agora estamos aqui voltando para a nossa casa, na BR-175, que liga a BR-101, que tá ali, onde eu vou começar daqui um pouco nela. A Campina Grande, né? Aí passa a Rua Nova, Bananeira, Solanha, Arara, Areia, Remigio e por aí vai. São diversas cidades. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Ari Lima, aí na Rua Nova, para o nosso também amigo Luciano Maciel, lá em Tupinagrana, na Paraíba. Os nossos amiguinhos do Nordeste, ó, tamo junto, gente! E para todos vocês, meus amigos e minha amiga, Dona Alves Sotocina, Jessy, Elbundo de Bela e Bás, todos os dois, é, Dris Morrante, nosso amigo Dris, Dris Morrante. E vários amigos, né? Ah, a Ei, Jenny, a nossa amiguinha lá também do outro país, né? E é isso aí, gente. A gente só tem a agradecer aí aos amiguinhos, né? O estar sempre conosco, e a gente tá tendo umas dificuldades aí, porque, como eu disse, eu quebrei alguns aparelhos aí, gravando o vídeo, e acabou que tá sendo baixo e dificuldades, né? A gente só se fez, né? A gente vai, levanta devagarinho até conseguir. É isso, pessoal. Vamos agora entrar na BRs, pra BR 1.5, tá bom? Vai! Aqui, pessoal, olha aí, ó. Serraria, pilões e areias. Domínio do frio. Aqui, ó, vai pra Borborema, passa a cidade, tudo e aí, ó. Esse triângulozinho aqui, aqui é uma parada onde tem o pessoal esperando. É uma estrada muito florida, pessoal, ó. Casaroso, bonitos ali. Flores tem pra caramba nessas estradas. Bananas, ó. Aqui, a maioria do pessoal trabalha com a cultura da banana, porque é muita banana. É. As marchas, né, da BR, e também aquelas pessoas que arrendam até terra pra fazer os seus plantios de banana, né? Esse lugar aqui, gente, é um domínio muito acidentado, sabe? Muito alto, ladeira, curva. É. É. Murato agora do canal, porque foi consertado na semana passada. Mas é... Um caminho bastante índio, bastante índio, né? Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado a gente em 16 anos que a gente tá passando aqui. Nunca aconteceu nada com a gente, graças a Deus. Sempre vou e venho mais. E é isso que é importante, né, pessoal? Isso é muito importante. Agora, pessoal, a gente tá chegando, a gente vai passar aqui no povoado de Roma, né? O povoado de Roma, que a gente vai passar. É um povoadozinho onde teve as eleições, a urna que eu votei foi aqui, Roma. Nesse povoadozinho aqui de Roma. É... É um povoadozinho que tem poste, tem gasolina, tem churrascaria, ó. Tem várias coisas aqui. São um lugarzinho pequenininho, mas uns lugares bem organizados, sabe, pessoal? Bastante organizado esses lugares aqui. Aqui é Roma, né? É o distrito de Roma aqui. O distrito de Roma aqui. O comerciãozinho aqui, ó. O quiosquezinho ali. Bem bacaninha aqui. Muita gente tá à beira do assalto, ó. Contra o mototaque sair. E assim vai. Poste de gasolina aqui, ó. Aqui é o poste de gasolina à minha direita. Aqui é o masquer pra mola, né? Como é um distritozinho aqui. Muita gente aí tem... Esses... Quebra-mola, né? É isso aí, pessoal. O distrito de Roma. Ali na subida, gente, tem um... Uma marmoaria, né? O pessoal que faz mármore. E entrega aqui pra vários setores da... Da nossa região, né? Essa marmoaria aí. E aqui... Aqui, ó. Bem ali ao lado. Hoje é sábado. Ela tá fechada. Mas é aqui à minha esquerda. Uma marmoaria. Ó, pessoal. Aqui é flores, ó. A nossa estrada aqui é tudo florida, ó. Onde a gente passa. Isso aqui, pessoal. Eu passava à noite. De oito horas da noite pra nove. Só eu e Deus aqui de moto. E é muito perigoso, sabe? Mas Deus é muito maravilhoso. Graças a Deus nunca me aconteceu nada. Mas como vocês podem ver, ó. Além das bananas, é muita ladeira. Muita curva. Ali é um pé de cajá. Mas a minha terra é muito bonita. O meu nordeste é lindo. Muito bonito, pessoal, aqui. Você pode ver aí, ó. É curva. Muitas curvas aqui. A gente tem que andar com bastante caldeira. Porque é uma estrada bem perigosa, sabe? E eu ando devagar por quê? Como eu passei 24 horas de plantão, né? Eu entrei ontem às sete da manhã. E tô saindo hoje às sete da manhã. A gente se cansa muito, sabe? É uma noite, né? Eu tenho uma noite de sonho. Então, a gente fica com um reflexo meio comprometido. Então, a gente prefere andar assim devagarzinho. Pra confiar em Deus, né? Chega em Taça Pé. Não acontecer nada. Nem com a gente, nem com ninguém, né, pessoal? Olha lá, pessoal. Muito bonito aqui esse lugar. Isso aqui é a BR-105. É a BR-105, tá, pessoal? Aqui liga a Rua Nova. A Tampina Grande, a Rainha da Borborema. A terra nossa, amigo Luciano Maciel. Vou dar um abraço aqui com os nossos amigos, né? Muito curado aqui, pessoal. Lá da frente, ó. O povoado de Rua Nova. Lá, aquele lá da frente que vocês estão vendo, é Rua Nova. Eu passo por três povoados pra poder chegar em casa. É bastante longe, tá? Mas a gente tá querendo mostrar pra vocês. Só um pouco aqui do trisque da BR. Até chegar ali na BR-101. Aí a gente vai... Tá encerrando, tá? É só mostrar pra vocês. A gente chega ali na BR-101. Ó, pessoal. Só a ladeira aqui, ó. Se você não tiver cuidado, meu filho. Os caras querem que tá passando de todo jeito. Você tem que ter cuidado, porque senão... Gado lá em cima, bastando, ó. E assim vai, pessoal. Aqui o pessoal das margens dessa estrada aqui... Eles tiram o capim. Ó, o pessoal aí com o saco. Eles tiram o capim pra os animais. Tem uns capimzinho verde. Aí o pessoal que cria vem tirar os capim aí pros animais, sabe? Tamo chegando aí, já. Mais um distritozinho aí. Um distrito de Rua Nova, né? A gente tá chegando aí. E é um lugar bastante... Perigoso esses aqui, pessoal. Pra trafegar, ele é perigoso demais. Aí, ó. Tamo chegando. Quase chegando já. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? A ladeira aí, como diz nós. Maravilhosos de Nordestino. Ladeira, né? A subida, a gente, a ladeira. E tamo chegando. Já aqui na... O povoado de Rua Nova. Ali tem o ginásio de esporte. Ginásio de esporte. O povoado de Rua Nova. É um povoado pessoal antigo, sabe? Bastante antigo, mas ele não cresceu. Assim, não evoluiu, né? Não evoluiu com o tempo. Então, ele tá sempre desse tamanzinho aí. A gente vai passar aqui. Ali é um ginásio de esporte, como eu já disse, né? Muita manga ali, pessoal. Ginásio de esporte. Aqui uma... De velhinho, uma quitanda, né? Quitandazinha ali. E loja de novos, né? Eu até já gravei uma vez aqui pra vocês. Isso aqui é Rua Nova. Distrito de Rua Nova aí. Distrito aí de Rua Nova. Hoje o céu tá no Plágio, né, pessoal? Aqui é um ponto, você não adotar, esse barzinho. Aqui o parque é um colégio. Aqui do lado é um colégio. E aí, pessoal, ó. Aqui, aqui onde vocês estão vendo, ó. Aqui é onde pega a BR-101 nesse trevo aqui. Ó, Frei Damião ali. A estátua de Frei Damião. Frei Damião ali. Aqui é a BR-101. Aqui vai pra BR-101. Aqui vai pra minha casa, né? Que a gente vai só esperar o carro, os carros pra sair. Pra gente poder... Já dar início de segmento a nossa viagem, né? Aqui é o posto do agobiário, ó. Ali, de lado, o posto do agobiário. Da polícia militar. Aqui, ó. O posto do agobiário, onde a gente tá passando. Aqui é uma churrascaria de lado. Bem bacanazinho. E aqui, nós já estamos aqui na BR-101. Aqui é a BR-101 que volta o Brasil, né? Vamos dizer assim, o Brasil de canto a canto. Pra cá, vai pra capital do Rio Grande do Norte, Natal. E voltando, é a capital da Paraíba, João Pessoa. Então, aqui é a BR-101 que interliga aí os estados. E aqui a estrada não é muito boa, né? O assalto é remendado. E é isso aí. Pois é, pessoal. Vou me despedir de vocês por aqui, tá? Vou chegar na cidade de Belém. Mas vocês já conhecem. Mas eu vou passar assim mesmo. Vamos passar daqui um pouco a cidade de Belém. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal. Estamos entrando agora na cidade de Belém. A BR passa bem no centro. Da cidade de Belém, tá? Tá? Belém já é uma cidade grande, né? Cidade que se desenvolveu aí bastante. E aqui é o rodoviário onde eu gravei aqui pra vocês. Aqui é o centro da cidade de Belém, tá, pessoal? Centro da cidade de Belém, na Paraíba. Será que esse homem vai passar isso? Tanto eu vou passar primeiro aqui. Centro. Aqui, pessoal, tem muitas clínicas, sabe? Tem bastante clínica, consultório. O comércio aqui é bem grande. Aqui é o centro mesmo. Aqui, em geral, aqui é o centro. Só não tô gostando desse negócio ali. Tá parecendo a cidade de... É uma cidade que a gente tem aqui. Tem bastante coisa no meio. É isso aí, pessoal. O centro da cidade é aqui. Estamos passando. Ali tem um ponto de mototáxi, ó. Como vocês podem ver. Pessoal, tudo aí. Aqui de lado é posto de gasolina. Ali é esse pra mercado. O comércio aqui é bastante grande. Deixa eu desejar pra ninguém, né? O comércio aqui. Agora o cara tem que ter cuidado, né? Tirar o cinto aí que eu vou entrar aqui, saber do meu... É isso aí, amigos. Então, beijo pra vocês. Tá? Fui!